Comentaristas do ESPN criticam a atuação do árbitro no jogo Palmeiras e Fortaleza, que o dois pênaltis não foi pênalti e o árbitro deu. Aí fica difícil para o Fortaleza brigar pelo título, que arbitragem é contra o Fortaleza. Aí fica complicado, é uma pena, que é um time tão bom, um time que merece estar brigando pelo título. Infelizmente, a arbitragem não deixa, confira. Um pouquinho de crack na arbitragem, viu? Chegou mais um. Aqui está recleta. Então chegou quem faltava. Fala, Rê, tudo bem? Não sei, mano. Foi tranquilo a noite? Não, não foi. A noite não é tarde, né? Não, não foi tranquila. Eu acho que os jogos das quatro e meia, nós tivemos quatro jogos, em pelo menos três nós temos lances polêmicos, onde a arbitragem não foi bem, onde novamente, eu sendo sincera, a arbitragem me assusta e até me desanima, pelo que eu vi. Hoje aqui nos canais da Disney+, ESPN, nós tivemos o Clássico, amanhã a gente tem Inter e Juve, tem Arsenal e Liverpool e o que eu vi hoje aqui, os pênaltis que eu vi nesses jogos das quatro e meia, eu não acredito que eu vou ver nesses campeonatos, Marcelo. É, tem isso. Quando você começa a comparar, fazer Premier League, fazer campeonato brasileiro, fica puxado, como diria o Gaúcho. Vamos colocar, então, já o primeiro pênalti a favor do Palmeiras e aí a Renata Ruel já fala sobre isso. Vamos lá, coloca o lance e a gente mostra para vocês, tá, fãs de esportes, o Rafael Veiga que cobrou esse pênalti e abriu o placar. Vamos lá. Quando a gente pega esse lance, uma das coisas que a gente precisa observar até é o posicionamento do árbitro. O árbitro estava muito bem posicionado, ele abre a diagonal dele para poder visualizar bem o lance, A gente vê aqui, ele vai puxando a diagonal para ver e ele marca no campo com convicção. Eu, olhando esse lance, analisando pelas imagens que nós temos, eu vejo um toquezinho aqui no braço, mas não vejo um toque o suficiente para derrubar, para deslocar, mesmo o jogador do Palmeiras estando à frente. Para mim, o contato físico faz parte do futebol. E eu não vejo um lance de empurrão ou de carga no adversário para caracterizar a penalidade. Eu não vejo penalidade no lance. Mas aqui a gente tem três que jogaram futebol, né, Má? Pois é, o Abel, em entrevista, ele fala agora, na entrevista coletiva, ele fala sobre interpretação. Ele fala, olha, são dois lances interpretativos. Ele acha também que no primeiro é um lance de interpretação. O que é que vocês acham? Eu quero a opinião também dos ex-jogadores. Fala, Silas. É, ele não está errado. Ele não está errado no primeiro lance. É um lance de interpretativo. O árbitro ali tem chance. A gente só comentou, assim, as dúvidas dele para decidir. Em um, ele não deixa nem o VAR chamar. No outro, ele fica duvidoso. Aí tem um empurrão, um soco nas costas do Richard Hughes. Ele não expulsa o jogador. O VAR também não chama. Uma outra carga no Estevam, que o VAR também não... Então, assim, parecia que não havia comunicação entre eles. Entre o VAR e o árbitro. E a gente lembrou bem da lambança que ele fez no jogo da Espanha contra a França na final dos Jogos Olímpicos. Então, infelizmente, assim, a gente não quer lembrar disso. A gente não quer, sabe? Ficar colocando carga em cima de uma arbitragem. Mas era um jogo muito pesado. Um jogo muito grande. E a gente sempre falou, como ex-jogadores aqui, o árbitro bom é o que não aparece. Quando o cara começa a querer aparecer muito. Quando o cara começa a ficar brigando com o banco de reservas. Quando o cara começa a ficar, sabe? Aí sai uma falta, um escanteio. Ele vai lá conversar com o zagueiro e com os atacantes. Olha, estou aqui. Vocês parem de ficar se empurrando. E aí, depois, na hora de dar o desconto, como aconteceu no próprio jogo do Botafogo. Quatro minutos no primeiro tempo e três no segundo. O Botafogo não fazia o sexto gol. Então, o Penharol falou, não, deixa eu acabar logo esse negócio. Porque assim não sai o sexto gol. E aí o Penharol vai embora para casa com um pouquinho mais de dignidade, né? Ou com menos sofrimento. Mas, assim, a gente fica preocupado. E a Rê falou bem. Se assiste um jogo da Europa, do espanhol, do inglês, do alemão. E a gente não vê nada disso. Tudo bem que tem tecnologia muito melhor que a nossa, mais apurada, que consegue ver melhor. Mas o árbitro também... Foi pênalti, Fábio. Você achou? Ah, Marcela, eu não consigo ver penalidade. Não consegue ver. Não consigo. Zé? Não. Não, também. Porque o empurrão parece que do Tite é como a Rê falou. É o braço do Flaco. E, assim, teve vários lances fora da área, de lances até com um pouco mais de força. E ele não deu. Eu entendo que o Abel fala assim, quando ele é questionado sobre esse lance, ele fala assim, empurrou, não empurrou? Então, o empurrão é falta. Mas não é todo empurrão que é falta. Como aconteceu isso em outros setores do campo. Então, eu não consigo... Eu acho que erra... Não é isso a questão. Erra-se a favor do Palmeiras e contra. Então, não é a gente estar falando aqui, ah, porque a arbitragem favorece o Palmeiras ou algum clube específico. Não é isso. Mas, na minha opinião, não é lance para a penalidade. Não tem critério, né? Exatamente. Não tem critério do campeonato. Depende do lance. Na hora eu decido. Isso. O Abate vem aí numa... Eu acho que ele começou muito cedo, né? Na FIFA. O escudo da FIFA pesa. Está aqui. A Renata falou para a gente. São três ex-jogadores. É uma ex-árbitra que sabe que o escudo da FIFA pesa um pouquinho. Só que também ele te dá poder, né? Te dá um poder, te deixa grande. Então, você pode errar a vontade que o escudo da FIFA está te protegendo. O Abate não vem fazendo boas arbitragens. Não vem fazendo. Ele é um árbitro que, dentro de 90 minutos, ele usa um critério dentro da área, outro critério fora da área. Isso não pode. Porque se ele dá o pênalti, se ele deu o pênalti em cima do Flaco, ele tinha que ter dado, no mínimo, umas 15, 20 faltas dentro do jogo idênticas. E ele não deu. Tem uma falta em cima do Estevam, que foi muito mais forte. Muito mais forte e nem falta ele deu. Então, esse é o grande problema. E aí, falando, a Renata aqui, só aproveitando, falando como ex-jogador, os jogadores não sabem como se comportam quando o árbitro tem essa variação de critérios. Porque em um minuto ele dá falta, no outro mesmo lance ele não dá falta. Então, você não sabe como se comportar. Então, essa é a grande dificuldade. Aí você vai falar com os árbitros, eu não sei o que está acontecendo, os jogadores são chatos, eu sei disso, eu já bato nos jogadores também por causa disso, mas a arrogância que os árbitros estão se colocando para falar com os jogadores, essa arrogância faz com que os jogadores vão falar mais ainda com eles. porque é uma afronta, entendeu? É uma guerra psicológica. Confia em menos. É uma guerra psicológica que existe entre o árbitro e o jogador. Quando o árbitro, muitas vezes, ele consegue estabelecer um certo contato, por exemplo, no jogo, e aí eu vou, nós estamos falando de Europa, de América do Sul, né? No jogo do Corinthians contra, agora, contra o Racing, o árbitro teve algumas decisões erradas, mas ele estabeleceu um contato com os jogadores, ele conversou, nenhum jogador veio de forma, e aqui no Brasil, não, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o jogador vem, o árbitro reage de um jeito, aí o jogador quer mostrar que ele está errado, aí começa esse embate, isso que acontece, que eu vejo muitas vezes as pessoas falam, ah, os jogadores são chatos, concordo. Eles são. Mas existe... Eles são. Eles são, concordo. Nós somos. Nós éramos e eles são. Não, vocês não são mais, não. Eu concordo. Nós éramos e eles são. Não, eu concordo, mas eu estou aqui só, eu vou só colocar uma pimentinha aqui. Quando as pessoas vão jogar society, está aqui, todo mundo aqui, jogar o rachãozinho de final de semana e tal. Quando o árbitro dá uma, marca uma faltinha que não vale, como é que vocês se comportam? É a mesma coisa, só que você imagina isso dentro de campo, valendo o jogo, é como profissão, não é nem como brincadeira, porque depois os caras vão tomar uma cerveja e esquecem, mas é uma profissão que está valendo pontos para decidir um campeonato. Então, assim, tem muitas coisas psicológicas, emocionalmente envolvidas nisso. Então, eu acho que as duas, os dois lados, os jogadores e os árbitros precisam, nesse momento, ter um pouquinho mais de calma, pezinho no chão. Ô Mar, até dentro de quando o Abel fala da questão de interpretação, eu falo muito isso aqui, né? O futebol, você tem a regra ali, que é nua e crua, que são lances factuais, como ele mesmo citou, bateu na mão, mesmo de forma acidental, teve a imediatez, é do mesmo jogador, o gol é anulado, não tem discussão. E tem outros lances que têm interpretação. E eu acho que esse é um ponto que está faltando muito para a nossa arbitragem aqui. Em lances que cabem interpretação, você tem que entender mais de futebol, você tem que entender mais do jogo, você tem que entender o que é o contato físico faltoso e o que é o contato físico de jogo. E eu acho que isso está faltando muito para os nossos árbitros, esse entendimento de futebol. E até por isso, eu dei a minha visão em relação à regra e ao que eu, Renato, entendo de futebol, mas como eu falei, nós temos três ex-jogadores que o tempo inteiro no campo é contato de jogo. O que que para eles é faltoso ou não? E a gente viu aqui que nenhum dos três marcaria pênalti. Isso falta para a nossa arbitragem. Nesse entendimento de futebol. Segundo lance, Rei. O segundo lance, que é o outro pênalti, eu acho que você tem a mão, o árbitro não veio em campo, o VAR demora e demora, como todo VAR brasileiro demora, e aí sugere a revisão para o árbitro. Eu dou muitos exemplos que a gente já até citou aqui. A final do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo. Num primeiro jogo, deram um pênalti do Marcos Rocha. No segundo jogo, tem um lance muito parecido que o VAR chama o Klaus, o Klaus vai até o monitor e fala, eu não vou dar esse pênalti. Até porque a gente não concordou com o primeiro pênalti marcado. Se a gente voltar há cinco, seis dias atrás, Flamengo e Corinthians, o Flamengo queria um pênalti do Garro, não foi isso? Na mão aqui, do Gerson. E eu falei, aqui para o ESPN, eu falei, para mim ele está recolhendo o braço, numa distância curta. Para mim, quando eu vejo esse pênalti marcado Palmeiras hoje, eu vejo para mim um jogador que está tentando recolher o braço aqui. Ele não está fazendo isso aqui, ele não está tentando ampliar, ele está juntando o braço para girar. A hora que você está juntando o braço para girar, você não vai ter o braço aqui, vai ficar um pouquinho aqui. E é a hora que toca. Eu não vejo, dentro da regra do jogo, ele tentar ampliar o espaço de forma antinatural. Eu não vejo uma ação antinatural. E aí, eu não marco esse tipo de pênalti. Tá bom, tá certo, concordo, Rui. Acho que ninguém marca, né? O VAR, ele é tão incompetente, o VAR e o árbitro, eles são tão ruins. São tão ruins, porque assim, ele foi capaz de enxergar uma... E aí, eu tenho até dúvida se a bola bateu na mão, porque eu acho que bate no antebraço, porque quando ele faz, ele bate aqui, não é nem na mão. E ele não viu o soco do jogador do número oito, do Fortaleza, nas costas do Richard Rios. E isso, eu acho que isso também... Não dá para entender isso. Isso é importante, Zé, a gente falar. Eles são tão incompetentes, são tão ruins nisso. Porque aí vão falar assim, nossa, mas aí estão falando tudo contra o Palmeiras. Não estamos falando, estamos analisando o lance. Os fatos que aconteceram. E a hora que você analisa o lance, o Richard Rios sofreu uma agressão do Martínez. Exatamente. Fora da disputa de bola. O Martínez agiu com brutalidade. Dentro da regra vem conduta violenta, a palavra brutalidade. Aquilo é cartão vermelho. E o VAR... Nem chamou. Maravilha. A gente também não... A produção não consegue colocar para a gente onde começa... Quando o jogador do Fortaleza sofre a falta, até sair o segundo gol do Fortaleza, porque ninguém falou nada. Nem do Palmeiras, nem a gente falou aqui também. Mas do quê? Que a bola não estava... Ele marcou uma falta e todo mundo tem dúvida se a bola estava rolando ou não. Ou não estava rolando. E a outra coisa, os jogadores agora, a gente está vendo muito, né, Zé, Fábio? Principalmente os zagueiros. Eles estão colocando a mão para trás, Marcela. Fora da área. Isso. Para não bater. Você sai fora da área grande. Já está com a mão aqui atrás. É o medo. Mas é o que o Zé falou, o árbitro não tem critério, o jogador fica com medo, ele não sabe qual que vai ser a reação. Bom, está certo, Rê. Então, nenhum dos dois pênaltis, na opinião da Renata Ruel, dos nossos comentaristas, então, seria. Maravilha, Rê. Um beijo para você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos correr aqui com o Esporte Centro. Vamos, tem bastante coisa. Valeu, tem, tem muita coisa. Vamos para o Allianz Parque, zona mista. Rafael Veiga.